Arrume tudo que é seu, vá embora Reconciliar é caso perdido A culpa é toda sua, não chora Eu tenho meu amor próprio ferido No dia que a saudade me vizinar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar No dia que a saudade me vizinar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar Você me traiu, você me enganou Você me iludiu, você me magoou Eu sei que você condena o que eu falo E só eu sei quanto dói o meu carro No dia que a saudade me vizinar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar No dia que a saudade me visitar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar Você me traiu, você me enganou Você me iludiu, você me magoou Eu sei que você condena o que eu falo E só eu sei quanto dói o meu carro No dia que a saudade me vizinar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar No dia que a saudade me visitar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar Morrerei de dor, mas não irei lhe buscar Você me traiu, você me enganou Você me iludiu, você me magoou Eu sei que você condena o que eu falo E só eu sei quanto dói o meu carro E só eu sei quanto dói o meu carro E só eu sei quanto dói o meu carro E só eu sei quanto dói o meu carro